É, Nação Celeste! Realmente vocês não leram errado, vocês não viram a thumb de forma errada. O André Mazzucco falou sobre Ariel Cabral e parece que o homem volta e fica, né? Vou trazer pra vocês esta informação, a fala do André Mazzucco, onde ele falou isso e eu vou também aqui falar sobre o Belete, beleza? Vídeozinho dois em um, não comecei daquela forma animada porque uma informação, uma notícia como essa não nos deixa desta forma, nos deixa muito chateados e tristes, né? Mas enfim, bora abordar esses dois assuntos e eu só peço antes, por favor, deixem um like, beleza? Ajuda bastante no engajamento dos nossos conteúdos e se inscrevam no canal. Estamos aí rumo aos 24 mil inscritos, faltam poucas pessoas e eu conto com a ajuda de vocês. Fechado, Nação? Então sem mais enrolações, bora aqui falar então justamente sobre esses dois assuntos. Iniciando pelo Belete, beleza? Vamos começar de uma forma melhor aqui. É o seguinte, né? Vocês sabem, desde meados de abril, maio do ano passado, o Belete é o diretor de relações internacionais do Cruzeiro. Ele conseguiu ali algumas parcerias, não foram tantas. Contamos com o Covid, com esta pandemia durante esse tempo em que ele exerceu esse cargo. O que meio que complicou, né? Que tivéssemos mais êxito nesta questão com o Belete. Mas ele conseguiu algumas aproximações interessantes, o Ronaldo foi uma delas, mas ele deixa o cargo. O Cruzeiro trouxe um comunicado, uma nota oficial, informando que o Belete agora será o novo auxiliar técnico fixo do Cruzeiro. No caso, substituindo o Célio Lúcio, que passa a ser o coordenador de transição do Cruzeiro. É um cara que agora vai ficar de olho no Sub-17 e no Sub-20, pincelando os jogadores para o profissional, fazendo essa coordenação de transição. Beleza? Então, é um cara que tem uma vivência no futebol que dispensa comentário. Iniciou no Coritiba, teve uma bela passagem pelo São Paulo, chegou ao Barcelona, Arsenal, enfim. Então dispensa comentário, conhece muito de campo e bola e pode ajudar bastante o Cruzeiro. Precisamos de jogadores com essa bagagem para assumir cargos diretamente no futebol, dentro de campo do Cruzeiro. Eu já venho gritando algumas vezes aqui, o Alex poderia fazer essa função, exercer essa função. Outros jogadores também, esses jogadores poderiam exercer essa função dentro do Cruzeiro. E fico feliz por conta disso, né? Nós perdemos por um lado, mas ganhamos por outro. O Célio Lúcio não deixa o Cruzeiro, como já mencionado, ele assume a coordenação de transição do Clube. Beleza? Então, toda sorte do mundo para o Belete, já vi uma fotinha dele com o uniforme de treino, digamos assim, do Cruzeiro. E eu espero, nação, agora ele estando no dia a dia, estando no vestiário, que ele possa ajudar bastante aí o nosso Cruzeirão nesta busca em voltar à Série A do futebol brasileiro. Agora, vamos falar do outro assunto, Ariel Cabral. O André Mazzucco, nação, ele concedeu uma entrevista, mas na verdade não foi uma entrevista, foi uma live, né? Aberta para os sócios diamantes do Cruzeiro. Aqueles caras que colocam milão por mês no clube. Beleza? E aí, dentro dessa live, geralmente é feita uma, duas vezes no máximo por mês. O André Mazzucco, ele foi abordado sobre vários e vários assuntos. Beleza? Ele foi abordado, por exemplo, sobre o Ruschel, sobre o Crispim. Ele foi abordado sobre o Elton Paulista. Enfim, foram várias abordagens, né? Rapidamente, só para falar dos três. Ele falou sobre o Elton Paulista, que teve uma consulta. Mas, assim, é uma consulta muito sucinta, né? Ele chegou a falar que nem conversou com o agente do Elton Paulista. O agente já fala que o Mazzucco entrou em contato com ele. Ele falou do Crispim, que é um cara que nesse momento está meio que fora, né? Do radar do Cruzeiro. Não teve consulta direta também. E teve um outro jogador, como eu mencionei, o Ruschel. O Ruschel, ele também tratou meio que da mesma forma. Falou da questão salariais, que é um pouquinho também fora da realidade atual do clube, né? Claro que se pense em 2021. Mas, o que me chamou mais a atenção foi quando ele foi questionado sobre a permanência de dois jogadores. O Cabral e o Marcelo Moreno. Vou abrir aspas aqui pra vocês, vêem o porquê da minha preocupação. Ó, abre aspas. Cabral e Moreno. São dois atletas que têm contrato com o clube e contamos com ele. Ai, meu Deus. Independente da questão técnica ou não, são atletas que têm contrato. Então, assim, o que eu consigo entender nessa fala do Mazzucco? É que é um cara que vai ser avaliado. Não é um cara que está descartável. Está descartável. E aí é meu medo. É meu medo porque, não é zoando não, Marcelo, mas é muito sério isso que eu vou falar aqui agora. Todo treinador que tem um Cabral no elenco, coloca como titular. Olha ele no Goiás. Ele chegou como titular. E desde que ele chegou, já é o segundo ou terceiro treinador. E quem chega lá, coloca ele como titular. No Cruzeiro, era o Mano Menezes, virou titular. Aí o Mano Menezes ficou um tempão, né? Chegou o Rogério Senna, o único que barrou muitos veteranos. Mesmo assim, eles tiveram algumas oportunidades com o Rogério Senna. Depois o Abel, titular. A Dilson Batista, titular. Aí esse ano começa, ele titular. Veio o Enderson, titular. Veio o Ney Franco. Mano, a gente não aguenta mais. A gente sabe da decadência técnica que o Cabral vem tendo ao longo dos anos. E assim, é meu medo é esse. De receber ali uma oportunidade pré-temporada. O Cruzeiro não colocar nem pra treinar em separado. E o Conceição vem e fala, eu quero esse cara no Cruzeiro. É meu medo, nação. Eu tenho muito medo disso acontecer. Pelo que o André Mazzucco falou, né? Conta com o Moreno, conta com o Cabral. Independente da questão técnica. Quando ele fala dessa questão técnica, pelo menos é uma coisa que minimamente é positiva. Dá a entender que eles estão cientes que, tecnicamente, esses dois jogadores não estão bem. Mas agora a gente espera que, principalmente com o Cabral, não venha-se ter aproveitamento do seu futebol que não existe há algum tempo. Beleza? Então é isso, nação. Tá registrado aí. Cabral, acabando seu contrato de empréstimo com o Goiás. Agora, nas próximas semanas, deve voltar pro Cruzeiro. Foi pelo que o Mazzucco falou. E o Belete, nosso novo auxiliar técnico fixo da casa. E Belete, uma vez mais, toda sorte do mundo pra você, meu chapa. Então é isso, nação. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem bastante a visão de vocês sobre ambos os assuntos aqui abordados. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui e... Tchau! Tchau!